Moçada, vou dar o abzerradinho de passo de novo Ficou 5 dias aqui nesse primeiro passo Olha como é que tá o capim Não vou deixar judiar muito não, porque ele volta mais depressa Vou achar meio abzerrado, tá vindo tudo Agora vou lá pro segundo piquete Lá em cima, lá naqueles arvões Abzerrado, deixa ele juntar aqui pra mim abrir a porteira Vem, vem Mano, é gente fácil, hein Tá chamar que o bicho vem Costumo, acostumou o gado Ele tá pegando cavalo nem nada não Moçado, o capim tá verdinho aqui, ó Mas acompanha aí, ó Não é aqui que eles acham não Ele já sabe que eles vão ficar lá no último pasto, lá Aí eu vou chamando aí, eles vão me acompanhando Mesmo o capim estando bom aqui, ele sabe que eles tem que ir pra lá Lá no último pasto Tudo vindo lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Agora, tá com 11e dias descansando aí como é que tá Cô tá bom, você não judiar do pasto Bota o gado, comeu as pontas, você tirou O pasto volta rapidinho Olha a altura que tem esse pasto isso é porque está sementeando ainda, o capim quando está sementeando ele perde um pouco as forças como é que está bonito ele está passando o gado para ir agora aí moçada o gadão está vindo ali, acompanhando vou passar eles aqui agora para o passo ficar sal proteinado eu gosto de botar o sal proteinado aqui tem uma outra cocheira para lá mas eu gosto de estar colocando aqui que a próxima água e o consumo deles aumenta com mais proteinado aproximando o gadinho passando bom bonito girinho aqui estão vindo tudo vou virar a câmera aqui para filmar para vocês olha aí está entrando já entra passando o capim está só a ponta aí o gado cresce com força quando a gente fala que mata boi por um ano tem gente que não acredita mas não maneja o gado do jeito certo gado tendo cuidado com ele só proteinado capim bom vai embora é ligeirinho pior que esse gado não é muito bom não gado cruzado e quanto é tipo aí vai ficar pinzão a aguinha a aguinha não é de melhor qualidade não mas deve estar tendo aí aí ó aí tem uma outra cocheira lá mas eu gosto de botar sal nessa cocheira aí por causa da água próxima água e o consumo deles aumenta bastante e consumindo mais proteínado mais ganho de peso vai ter aqui ó como é que está o capim está passado o ponto já ó onze dias certo é encurtar menos esse rodízio deles aqui mas descuidei lá ficou cinco dias lá na frente aí como é que está o o último piquete o último piquete não está o segundo né só acompanhar nos vídeos aí tem os vídeos todinho aí todos os dias que eu mudei de passo tem um vídeo aí no canal aí o o o o o